Oi gente, tudo bem? Gente, vim fazer um vídeo rapidinho com vocês para falar sobre os meus perfumes favoritos da Avon Porque nos últimos tempos eu andei fazendo algumas postagens sobre a Avon E geralmente as pessoas fazem muitas perguntas, têm muitas dúvidas Porque a Avon por muito tempo foi considerada uma marca ruim Acho que a gente associa às vezes o preço barato a uma qualidade baixa E não necessariamente isso é verdade A gente tem muito produto baratinho no mercado com uma qualidade bem bacana Então eu selecionei alguns dos perfumes da Avon que eu mais gosto, que eu uso bastante Para falar um pouquinho sobre ele com vocês Para que quem sabe você não dê uma chance para a marca, tá bom? Então olha só, para começar eu vou tentar trazer assim Dos que eu menos gosto para os que eu mais gosto, tá? E isso de menos gostar às vezes é uma questão muito pessoal Não necessariamente porque o produto não teve um desempenho bacana Então para começar eu tenho aqui um que eu tenho a linha quase completa Que é o Pur Blanca O Pur Blanca tradicional eu não gosto muito porque eu acho que ele tem muitas flores Ele me dá um pouco de enjoo, tá? Ele é muito carregado Agora o Pur Blanca à noite, que é essa versão aqui Ele é mais frutadinho Tem até gente que associa ele ao frescor de maracujá da Natura E olha, tem algo que me lembra sim Tem algo aqui que me lembra maracujá Eu não sei se ele tem essa nota Hoje eu vou falar só assim sobre impressões, tá? Questão de nota, coisa e tal Se vocês quiserem algo mais elaborado sobre algum deles É só deixar nos comentários que eu faço a nossa resenhazinha É no modelo do Insta já que eu faço, tá? Dessa de postagem com detalhes assim mais específicos, né? Então, ele é muito fresquinho Ele tem um leve atalcadinho Mas ele realmente tem essa vibe de fruta, né? De maracujá Então, ele tem esse nome noite Mas ele não é um perfume noturno, tá? Ele é um perfume bastante diurno Mas ele tem uma pegadinha forte Então, ele tem um desempenho muito bacana E ele não parece aquele tipo de perfume fraco De baixa qualidade A matéria-prima dele é bacana, tá? Então, é um dos que eu super aprovo Que eu uso, que eu gosto bastante É um fresquinho, assabonetado Com esse cheirinho de fruta Então, é uma opção bem bacana E ele fica aí na faixa dos R$40 E sempre tem promoção nessa linha, né, gente? A gente consegue, às vezes, até por R$20 e poucos, R$30 Então, minha primeira opção Bem legal da Avon A minha segunda opção Deixa eu ver Vou pegar esse aqui, ó Que é o Surreal Sky Dá pra ver que esse aqui eu uso bastante Eu redescobri esse perfume na última semana Que ele ficou lá no fundinho do armário Mas esquecido Mas não porque eu não gosto Sim, porque a gente, às vezes, vai comprando perfumes novos E vai deixando alguns no fundo do armário, né? Então, esse daqui Ele tem notas de frutas vermelhas E ele tem uma base bastante amadeirada Então, muita gente fala que ele é o mais docinho da linha, né? Que tem alguns outros Tem o verdinho, que é o Garden Tem o azulzinho Eu não conheço os outros Eu já conheci o Garden Realmente não gostei Porque ele é muito verde, né? Aquela coisa, assim, bem Bem herbal Não é minha vibe Agora, esse daqui Apesar dele ter essa base bem amadeirada Que na minha pele destaca bastante Ele tem essas frutinhas vermelhas Que vão fazer ele ficar mais redondinho Mais organizadinho E não vai destacar nem um lado nem outro, tá? Então, ele fica bastante mediano Então, ele fica aquela coisa docinha Mas, ao mesmo tempo, com aquela base amadeirada Que deixa ele muito sensual Eu acho ele um perfume delicioso E eu acho que homens podem usar esse perfume tranquilamente Eu considero ele muito compartilhável Porque não é um doce enjoado Ele é um doce elegante, tá? Muito sensual E, pelo menos em mim Ele tem um desempenho excelente, tá? Eu consigo usar esse perfume Tanto no frio Quanto no calor Ele não vai me incomodar Ele tem algo Como uma gengibre Uma pimenta Algo, assim, ardidinho Refrescante Que deixa uma vibe bem legal nele Tanto pro frio Quanto pro calor Mas, no frio A maioria dos perfumes Tem um desempenho mais bacana, né? Não ficam sufocantes Esse tipo de coisa Então, é um mais um aí Que eu super aprovo Eu super gosto da Avon Depois Eu tenho Esses dois bem bonitões aqui Que eu comprei pelo frasco Confesso Mas eu não me arrependo Porque são ótimos perfumes Que é o Look For Her E o Look La Vie Eu gosto mais do La Vie Só que eu acho que o La Vie Tá mais difícil de encontrar E esse eu acho que ainda vem na revista, né? O For Her Esse La Vie Eu acho que só no site O Mercado Livre Alguma coisa assim São dois perfumes de base Bastante amadeirada Ele tem um som muito elegante Quem fala que esse perfume É muito doce Vai cair no mesmo lance De falar que esse é muito doce Na minha pele Destaca muito amadeirado Então, eu não vou dizer Que são perfumes doces, tá? Então, ele tem Muita flor Muita frutinha Tem um azedinho Eu amo o perfume Que tem esse azedinho Eu não sei que nota Tem aqui Que tem esse azedinho Mas é muito bom E também Um desempenho maravilhoso Esse aqui é uma bombinha Gruda muito, tá? Esse aqui já é mais frutadinho Tá? Ele é bem mais frutado Parece que tem assim Uma fruta mais fresca Tipo pera Ou alacaxi Algo mais fresquinho Mas é a mesma vibe Depois eles ficam bem parecidos Tem aquele DNA Que é de ficar amadeiradinho Tá? Então, são muito lindos Vale a pena ter Nem que seja pra deixar Na penteadeira Porque são baratinhos Mas tem um desempenho Muito legal Tenho certeza Que se você comprar Você não vai deixar No fundo do armadilhão Outro que eu tenho aqui É o... Eu tô em dúvida Em qual que eu gosto primeiro Porque eu não sei Qual eu gosto mais Tá? Que são esses dois aqui Então eu vou mostrar junto O Faraway Rebel Eu já tenho resenha dele No Feed O Morena Flor Eu acho que ainda não Não me lembra Mas eu acho que não O Faraway Rebel Ele é um gourmandzinho Bem doce Que ele me lembra O cheirinho assim De uva De ameixa Tá? Essas frutinhas assim Bem suculentas E ele tem nota de Chantilly Chocolate Ele é bem gourmandzinho mesmo Bem gourmandzinho Então esse aqui Eu acho que só pro frio mesmo Tá? Você não consegue usar ele No calor não Se você usar Pode te dar uma incomodada Porque ele é extremamente docinho Tem um desempenho razoável Apesar dessa linha Ter... Né? Praticamente todos eles Têm uma... Um desempenho muito bom Uma fixação muito boa Esse daqui eu acho Que é o mais fraquinho da linha Mas ele consegue Ele chega aí umas 5 horas Na minha pele E na roupa ele fica Fixa mais Tá? Então Se você tem problema de fixação Como eu Investe em aplicar mais ele Na roupa No tecido Tenta evitar o cabelo Tá gente? Eu fiz um post já Essa semana sobre isso Pro seu cabelo não ficar muito ressecado Evita cabelo Mas roupa É... Ele vai grudar bem Tá? Então Uma opção muito legal E o Morena Flor Ele é um floralzão Bem atalcadinho Ele tem sim Muita doçura Mas ele me lembra Muito sabonete Ele é sabonetado Né? Aquela coisa Que é um frescor Mais pesadinho Não é um frescor Não é um frescor leve Cítrico Esse é bem Sabonetadinho Ele lembra um sabonete Assim... Não muito chique Gente Ele não é um perfume Elegante Não Ele é um perfume Dia a dia Mas ele é muito gostosinho Tá? Então se você gosta De um sabonetado Docinho Você com certeza Vai gostar Do Morena Flor Tem gente Que diz que esse perfume Sufoca Realmente Ele é bastante forte Então dá uma moderada Aí nas borrifadas Mas que vale a pena conhecer Vale sim É super antigo Né gente? Eu acho que Eu era adolescente Esse perfume Já tinha sido lançado E por último O que eu falei Esse dia nos stories Que é um que eu gosto muito Que é o Attraction Sensation O Attraction Original Eu não recomendo Realmente eu não gostei Eu acho ele um perfume Difícil de agradar Tá? Ele é pesado Muito denso Ele tem uma pera Algo assim Que é bem gostoso Mas no geral Não me agradou Não Perfume mais seco Assim Mais masculino Esse aqui Apesar de ter nota de couro Que era pra deixar ele masculino Ele tem frutas vermelhas É Acho que ele tem framboesa Não Ele não tem frutas vermelhas Ele tem frésia A frésia que dá essa impressão Das frutas vermelhas Né? Mas na verdade Que dá aquela impressão Do morango É isso mesmo Dá uma impressão De ter morango aqui Mas eu acho que ele não tem Não Acho que é por causa da frésia E o fundinho dele Que tem essa nota de couro Que lembra um pouco Um amadeirado Mas é mais delicado E muito sensual Acho que até o frasco, né? Esse líquido assim vermelho Já demonstra que ele tem Essa pegadinha Essa vibezinha Mais sexy E ele é bastante, tá? Ele é um perfume Que eu não acho Dia a dia Eu acho que ele é um perfume Pra um encontro Pra uma saída noturna Ele é muito sensual Muito envolvente Duvido Uma pessoa provar isso aqui E falar que ele é ruim Pode até não te agradar Pra você Pro seu perfil Mas você não diz Que isso aqui É um cheiro É... Ah, essas frases clichês Que a gente fala da Avon, né? Um cheiro de perfume vagabundo Ou um cheiro de perfume pobre O que é, na verdade Puro preconceito, tá? Porque todos esses Que eu mostrei aqui pra vocês São perfumes excelentes E a maioria deles Que vão ter um desempenho muito bom A fixação legal A projeção legal Vai te deixar cheiroso Cheiroso o dia todo E o mais importante Que é pagando um pouquinho, né? Então eu espero Que tenha servido pra vocês Despertarem aí Esse lado De conhecer coisas novas Você que tá Entrando agora No mundo da perfumaria, né? Do... 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 Tá bom? Então Um beijo Até a próxima